Olá, hoje estou gravando aqui na terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. E agradecer a você que continua fiel, que continua me acompanhando, me dando uma força, dando like, fazendo comentários inteligentes que me ajudam aqui a fazer o vídeo. E vou começar esse vídeo fazendo uma denúncia. Eu acompanhei aí pela televisão do Senado o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo da Costa e Silva Marques. Esse senhor fez um documento discutindo a possibilidade de estar havendo uma supernotificação de mortes de Covid, entregou ao pai, o pai mandou para o Bolsonaro, o pai era amigo do Bolsonaro, militar e tal, e o Bolsonaro fez um carnaval. O documento apareceu nas redes sociais dele com timbre do Tribunal de Contas da União, o depoente de hoje, auditor do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é uma das raras instituições no Brasil que tem combatido os arreganhos nazifascistas, fascistoides, porque ele não tem capacidade intelectual de ser nazista nem fascista, nazifascistoides de Jair Bolsonaro. Amanhã vai sair um artigo meu no Estadão que o título é um presidente aloprado e sua gangue fora da lei. Pois é, é por aí mesmo. Então, fez um carnaval. Aí o TCU já disse, olha, o TCU não tem nada com isso. O TCU continua sendo. O TCU não é um órgão da justiça, não é um órgão do executivo. O TCU é um órgão do legislativo. É um assessor jurídico do legislativo. E o TCU disse, eu não tenho nada com isso. E o rapaz, no seu depoimento, repetiu uma coisa que ele tem dito nos últimos dias. O documento original que ele produziu, na verdade, anotações pessoais, segundo ele, foi falsificado, alterado e, sobretudo, digitado e impresso num papel com o timbre do TCU. Crime grave. Crime grave do rapaz, que certamente vai ser punido. Crime grave de quem fez a propaganda do documento, o Jair Bolsonaro, que dificilmente vai ser punido. Nós vamos chegar aqui na frente da explicação disso. E a descoberta espetacular da CPI, que é a outra instituição que não está deixando o Bolsonaro dar o alto golpe, a CPI da Covid no Senado, que descobriu que existe, no Palácio do Planalto, uma central de falsificação de documentos públicos com timbre da República. E esse documento é uma prova disso. Agora é só investigar, periciar os documentos, e eu espero que a Polícia Federal ainda faça perícias que possam comprometer o Bolsonaro. Mas não tenho muita esperança de que o Bolsonaro vá pagar por esse crime grave. Não, mas é um crime grave. É um crime tão grave quanto o que foi cometido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que instalou uma espécie de Procuradoria-Geral do Bolsonaro, que não é da República, clandestina, secreta, sem conhecimento da instituição ao qual ele tem que prestar contas. Ele foi nomeado pelo Presidente da República, mas tem que prestar contas ao Supremo Tribunal Federal. Ele é um braço auxiliar para abrir investigações para o Supremo. A ministra, Carmen Lúcia, mandou um pedido de uma notícia-crime do PT, Partido dos Trabalhadores de Esquerda e da Oposição, denunciando o Bolsonaro por prática de crime de ofensa à justiça e de mentira para o eleitor. Esse crime foi cometido e aí o Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, mandou para o relator do caso dos atos fascistóides de ataques à democracia, para investigar, abrir uma notícia-crime contra Bolsonaro. A Praxe manda mandar para o PGR. Ela mandou há 13 dias. 13. E até ontem não tinha recebido nenhuma resposta. Aí cobrou. Aí o Ara disse, como? Nós instalamos quinta-feira, dia 12, uma investigação preliminar. Investigação preliminar é uma fajutice que os procuradores-gerais usam para esconder notícias-crimes, para não investigar notícias-crimes. E foi isso que ele fez sem avisar o Supremo. Então, da mesma forma que no Palácio do Planalto tem uma fábrica de documentos falsos, e esse não é o primeiro, teve o documento, a invoice lá da compra da Covaxin, que a senadora Simone Tebet descobriu erros de inglês absurdos, príncipe no lugar de price, príncipe no lugar de preço, aeroporto sem o T, etc., que também foi falsificado e que a CPI também está investigando, e agora esse. E agora temos aí um PGR secreto, clandestino, como o orçamento clandestino do Bolsolão, do Tratoraço, outras obras do governo, do desgoverno Bolsonaro. Bom, meus amigos, a PGR é um instrumento constitucional que defende a cidadania e o Estado de maus governos. Esse senhor está atuando, ou seja, o senhor Aras, está atuando como, digamos, estafeta do presidente da República, Jair Bolsonaro, sem transparência nenhuma. Bom, eu também hoje vi no noticiário que o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, disse que não tem problema, se houver convulsão social e as forças armadas interferem, porque está garantido na Constituição. Aí citou o artigo 142. Aí eu, como não confio no Augusto Heleno, Augusto Heleno é golpista desde o tempo da ditadura, ele tentou dar um golpe como ajudante de ordem do general Silvio Frota, ministro do Exército de Geisel, para que o Frota e não o Figueiredo fosse o sucessor de Geisel, fosse o último presidente do regime militar, e fracassou. Mas golpista, golpista inclusive contra o golpe militar. Foi bem, aí eu fui ler, aí veio o seguinte, o Sérgio Porto, que gostava de brincar com o Ibrahim Suede, que eles viviam brigando, dizendo assim, ô Ibrahim, quem leu para você leu errado. Ô general Augusto Heleno, quem leu para você leu errado, filho. Olha aqui. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 2º, das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, não é do Presidente, da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, da lei e da ordem. Onde é que tem autorização para a Força Armada dar golpe aqui? Ô general Heleno, ou está com a vista ruim, ou não sabe ler mesmo. Pois bem, o general Heleno não tem uma boa explicação para isso. Eu tenho garantia disso. Muito menos tem explicação o Joe Biden para aquela agonia que os afegãs estão sofrendo por conta do Talibã lá no golpe, que os americanos praticamente facilitaram ao permitir que as Forças Armadas de lá ocupassem o poder. Também é o caso da Polícia Civil. Primeiro, a de Brasília. A Polícia Civil do Distrito Federal disse que a deputada Joyce Iassi é uma caiu da própria altura. Eu tenho neuropatia dos membros inferiores, neuropatia diabética, e caiu muito. Tenho mais ou menos a altura da Joyce. Nunca caí, está certo que eu caí sempre acordado, não desacordei, né? Mas nunca caí para ter aquele número de hematomas e aquela quantidade de sangue derramado. Pessoal da Polícia. É a Polícia Legislativa, hein? Até hoje não descobriu se o Adélio Bispo que esfaqueou o Bolsonaro. Afinal de contas, usou ou não usou um árabe de ir à Câmara sem ter ido. E até agora não tem notícia disso, né? Bom, mas tem outra notícia importante nessa área da Polícia, viu? Vocês lembram, que eu já tenho falado há muito tempo, e quem manda no governo do Rio é o Flávio Bolsonaro, o filho primogênito de Jair Bolsonaro. O governador é um banana, o tal de Cláudio Castro, faz tudo o que ele quer. Pois é, agora foi demitido o secretário de presídios, o tal de Montenegro, porque estava fazendo negociações e concedendo privilégios aos comandantes do Comando Vermelho, uma organização criminosa de traficantes de drogas, que foi presente, nos presídios federais. Olha aí, com quem essa turma anda? O cara foi exonerado. Por quê? As conversas foram gravadas. Bom, será que ainda existe polícia no Rio de Janeiro? Eu não sei. De qualquer maneira, eu estou aqui terminando, convidando você para ver a entrevista maravilhosa que eu fiz com o Paulo Dutasso Nesseslau, o Neumann Entrevista, e um programa delicioso com o blogueiro nordestino Magno Martins, dos dois dedos de prosa. Vai lá e vê, né? Direto ao assunto. Em pé. Só a verdade salvará as nossas vidas, tá?